Os deputados estaduais piauiense iniciaram essa semana em reunião com o governador eleito, Wellington Dias, aqui na sala da presidência da Assembleia. A reunião foi liderada pelo presidente da Assembleia, deputado Tênis Chocles Filho, e os demais deputados que estavam presentes aqui no Palácio Petrônio Portela porque a reunião não estava marcada com antecedência. Participaram também da reunião, além dos deputados estaduais atuais, os deputados eleitos, como José Santana e Júlio Arco Verde. Na pauta da reunião, segundo o governador eleito, Wellington Dias, que falou depois da reunião, foram tratados de alguns assuntos pertinentes ao Orçamento Geral do Estado de 2015. Vamos ter que tratar o que é emergencial e emergencial, vamos ter que fazer cortes, fazer ajustes. Então o que eu estou pedindo? É para que medidas que pioram mais a situação sejam evitadas por parte do Parlamento. Por quê? O Estado, por outro lado, é uma notícia boa, que pode não ser concretizada, o Estado tem mais de um bilhão de reais em convênios que estão parados porque a lei de responsabilidade fiscal pune o Estado porque estourou a folha. Nós vamos ter que adequar todas as medidas que forem necessárias para reorganizar o Estado, para ter a receita capaz de cumprir com as despesas e fazer funcionar a estrutura do Estado e poder ter contrapartida para fazer investimento. Ah, isso nós vamos fazer.